Vai barracão, vai barracão, vai barracão, vai barracão Pinturado no morro e pedindo socorro à cidade, a teus pés Vai barracão, sua voz eu escuto, não te esqueço um minuto Por que sei quem tu és, barracão de zinco, tradição do meu país Barracão de zinco, pobre é tão infeliz Vai barracão, pendurado no morro e pedindo socorro à cidade, a teus pés Vai barracão, sua voz eu escuto, não te esqueço um minuto Só por dizer quem tu és Barracão de zinco, tradição do meu país Barracão de zinco, pobre é tão infeliz Pinturado no morro e pedindo socorro à cidade, a teus pés Vai barracão, sua voz eu escuto, não te esqueço um minuto Por que sei quem tu és Vai barracão, vai barracão Vai barracão, sua voz eu escuto, não te esqueço um minuto Vai barracão, sua voz eu escuto, não te esqueço um minuto